Sejam bem-vindos a mais um CyberTalks. Estou aqui com o Henrique Lucena. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. É um prazer é meu. Henrique, eu acho que hoje a gente falou sobre um pouco o desenvolvimento seguro. E eu acho que você colocou uma maneira que você trabalha com seus squads na parte de pontuação, na parte de como colocar a cultura de segurança dentro dos squads. Seria perfeito se você pudesse nos ensinar, com a sua experiência, como foi essa trajetória. É, na verdade, a gente escolheu trabalhar com os squads de uma maneira diferente, até por ser inicial, de trazer um time de desenvolvimento para dentro de segurança e trabalhar como apoiadores das squads. Então, com isso, a gente acabou não criando o Secret Champions, que geralmente as pessoas fazem, justamente porque a gente entendeu que a gente ainda não tinha maturidade para aquilo. Então, a gente preferiu suportar isso dentro de segurança. E aí, com isso, a gente aplicar ferramentas, olhar para a esteira propriamente de DevOps e conseguir colocar alguns triggers lá para a gente poder, vamos dizer assim, não deixar que suba para a produção, algum desenvolvimento que não chegou a 90% do nível aceitável de segurança. E caso não chegue aos 90%, aí o meu time, ele auxilia o time de desenvolvimento para que possa chegar até os 90%, quais as vulnerabilidades que estão acontecendo. Então, a gente está servindo ali como um suporte. Talvez, por um segundo momento, a gente começar essa questão do treinamento, da conscientização, e aí propriamente os times de desenvolvimento puder caminhar sozinho, eles mesmos com essa parte de segurança. E você viu, de repente, para colocar essa estratégia no lugar, teve muitas frustrações durante os squads, ou foi tranquilo? Como foi o comportamento dos desenvolvedores para se adequar já a um processo extra na linha de produção ou na linha de produção do software? Como foi essa transição? Na verdade, foi uma aceitação boa, até porque os desenvolvedores, muitos já estavam vindo de outras empresas que já tinham esse corde de segurança e falaram assim, pô, que legal, estou vendo isso agora de segurança, preciso puxar, e propriamente o mercado vem puxando que os desenvolvedores tenham essa parte de segurança, do desenvolvimento seguro e tenham esse conhecimento. Então, para eles foram super legais, a gente fechou algumas parcerias de treinamentos online, então todos os devs passam por um treinamento de desenvolvimento seguro, o meu time aplica treinamentos, por exemplo, do Top 10 OASP, para que eles possam ter esse conhecimento. Então, a aceitação foi muito boa, porque eles também entendem que isso, para a carreira deles, ajuda bastante, já que é uma coisa que o mercado vem procurando. É, eu acho que essa troca, já que eles aprendem, eles ficam com melhor, gera melhor skills para que eles possam ir nessa sequência de aprendizado, e também, como você falou, hoje, infelizmente, a gente já tem um débito técnico na parte de que, quando eles foram formados, não existia a parte de server segurança, sua cadeira de segurança no código, montar o código seguro, não todas as faculdades, não vou generalizar. Então, com isso também, eles adicionam certos skills para eles, para eles poderem crescer na carreira também, eu acho que é muito interessante. Já na parte do investimento da empresa, na parte de segurança, como que ela chegou ao ponto de falar, não precisamos colocar mais, colocar a parte de DevOps, já que era DevOps, para que tenha necessidade, foi através do risco, foi através da necessidade de ampliar, de escalar, como que ela chegou a essa conclusão? É, na verdade, foi através de risco, né, propriamente, principalmente porque a gente tem os legados, então, os legados que nunca foram pensados em segurança, a gente acabou levantando, elencando esses riscos para poder fazer esse trabalho de buscar investimento para a gente começar um time, propriamente, de desenvolvimento seguro e tudo mais. Então, acho que o principal foi o risco mesmo para direcionar a gente para o investimento. Eu acho muito importante, já que a empresa, ela tirou a venda para que ela entenda que é um risco para ela poder, então, investir. Obrigado pela participação, obrigado pela colaboração com o seu conhecimento e também com todos, para que a gente possa sempre decimar a cybersegurança para todos. Eu que agradeço a participação. Obrigado. Valeu.